A CIDADE NO BRASIL 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 NO MEIO DE JANEIRO DEUS LIVOU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL APÓS QUINZE DIAS DEUS LIVOU O MEU OUTRO FILHO COM A ESPOSA DE UM ACIDADE NO BRASIL E LIVOU DE UM ACIDADE NO BRASIL TALBRA O QUE É ISSO? OLHA PRA AUBRIEND DIGA SATANÁS QUER MATAR FILHO NÓRE OUTRO FILHO OUTRA NÃODA e o manito, mas se ele está trabalhando contra a sua casa, a Bíblia diz eu trabalho até agora e o meu pai trabalha também, se você não sabe, não tem carpintaria no céu, não tem oraria no céu, não tem cozinha no céu, desde a antiguidade não se viu nem se percebeu um Deus como esse, que faz o que? Trabalha por aqueles que nele esperam cadê o meu Vanderlino? Fica de pé o meu Vanderlino, fica de pé, fica de pé a igreja glorifica a igreja glorifica ó, um filho está afastado a mãe não se como está, o marido está mais ou menos, mas ela está na brecha e quando uma mulher se coloca, aleluia aponta para esse crente de para de chorar e vingar Deus só precisa de um para fazer o que ele quer para de chorar e vingar Deus só bom dia pastora, meu milagre é tão grande que quero compartilhar com vocês tenho 36 anos, 21 anos com meu esposo morávamos no complexo do Alemão, aos 20 anos meu esposo entrou para o tráfico isso não era a vida que eu queria, mas foi aí que eu conheci Jesus meu pai que fez um homem que era gerente geral naquela comunidade hoje pastor foi levantado ao pastor no dia 19, está fresquinho 19 de julho de 2015 hoje eu estou aqui na casa de Isabel agradecendo ao Senhor por tudo beijo, amo o seu ministério quem é essa santa, não colocou o nome tá ali de pé, tá ali de pé é odor aleluia só quem está orando por uma pessoa difícil, levanta a mão só quem está orando por uma, olha aí, olha aí, aleluia levanta a tua voz e diz, a algema vai quebrar a corrente vai cair a algema vai quebrar tem até uma Isabel aqui hoje tenho 26 anos há um ano e meio que fui diagnosticada com endometriose avançada que me deixou um estéril mas Deus fez o milagre mês passado, engravidei estou com seis semanas para a glória do Deus que fez o milagre eu acreditei com a minha força no clamor que foi feito aqui mês passado, na terra ah, cadê a Daiane? com glória igreja para aplaudir e glorificar quero te dar um abraço depois, tá Daiane? cadê as mulheres que querem ter filhos? cadê? cadê? não fica com vergonha não, gente se eu tivesse com 45, 50 eu ia levantar a mão assim mesmo que o Deus de Sarah não mudou o Deus que agiu na vida da Daiane vai fazer mais aleluia eu recebi alguns testemunhos aqui não sei se eu consigo contar todos mas uma irmã me chamou a atenção porque foi exatamente na hora que ele começou a cantar vivi momentos que fiquei no colo do Senhor meu marido teve um filho fora do casamento e quando eu descobri, pensei que não podia ficar assim mas o Senhor me fez ver e tinha de ir em frente continuei com ele passei um processo que pensei que eu não ia suportar eu entendo que essa mulher aqui perdeu o brilho do rosto porque as vezes a decepção é tão tensa por uma traição um judau ou de um amigo ou de um filho que você descobre que está agindo exatamente ao contrário do que você ensinou preveu acreditou ela disse que não conseguia sequer ouvir falar sobre o que tinha acontecido mas esse Deus que faz milagres fez um milagre no coração dela ela diz que esse processo terminou terminou como? o filho desapareceu? morreu? não terminou aqui dentro porque tem coisas que a gente não vai mudar do lado de fora acabou, aconteceu mas vai ter que mudar dentro de dentro e hoje ela consegue até falar com esse rapaz porque o Senhor fez na vida dela algo que só ele podia fazer mudou pensar transformou toda a amargura em amor e alcançou o coração dela com misericórdia aonde está a Ana? levanta a mão Ana quem é você? o chefe de mulher é você? Ana Cláudia Cláudia conseguiu perdoar? conseguiu amar? a amargura foi embora porque quem faz esta obra é o Espírito não importa se é marido se é filho se é amigo quem quer receber o mesmo milagre hoje? quem está precisando? quem está com algo doendo aí? mas está... ah lá o cachorio canto levanta, levanta não fica com vergonha não é que eu já levantei a minha aqui ó, ó, ó decepção dói demais traição dói demais é descobrir que as coisas não eram como você pensava que os sentimentos não eram tão fortes como você imaginava ou descobrir que alguém que pensou e pensou que era perfeito é imperfeito dói mas o Espírito de Deus está trazendo cura e trazendo saúde para a sua vida ó, glória ao nome de Jesus